Eu agora com eles também às vezes põem já lá bicicletas, olha a bicicleta que eles me deixaram pequena para crianças. Oh, que fofinhos. Eu consegui mexer. Tu sabes onde é a escola? Sei. É como eu te disse, eu não sou desta cidade. Sim, mas eu sempre passei pela cidade um bocadinho. Então já sei. Vem comigo. Aqui é esta casa da nossa vizinha. Uh, está a vizinha. Esquerra ou direita? É por aqui. Direita. Esta é a faculdade, também dá para o segundo, terceiro e quarto. Dá para ter dado o primeiro até para o último. Se quiseres podes ir. Por essa. E aqui? Não. Não é a nossa escola. É mais pra ali. Aqui é a creche. Aqui é a creche. É o pato de idade, não é? Sim. Ali é o café. É onde eu vou trabalhar? É. Vai ser mesmo perto da escola, que máximo. Só espero que esse gerente dessa cafeteria esteja a precisar de uma empregada. Vou ser uma ótima funcionária. Sim, eles aqui precisam. E eu vou chamar o gerente, está bem? Ok. Gerente. Precisamos de pessoas. Mãe, o senhor gerente. Sim. Ele está ali só a resolver uma coisa e ele já vem aqui a meia hora, está bem? Ok. Enquanto isso, vais para a escola, certo? Para a creche. Certo. Então vai lá, um bom dia, diverte, brinca muito. Ok. Como é que se chama o gerente? José. José. Ok. Então vai lá, Inês, beijinho, porta-se bem. Até logo. Venho pescar às seis. Até logo. Oh, mãe, eu me enganei. Afinal, é que é uma gerente, está bem? Ok. E qual é o nome dela? É Maria. Ah, é a esposa do senhor José, é isso? Sim. Ok, eu fico aqui à espera. Tchau. Ai, ai, agora eu vou lá. Alô? Olá. É você, a senhora... Sim, sou eu, sou eu. Estou muito animada, quero muito este emprego. É a senhora Ana? Sim. Sou a mãe adotiva da Inês. Coitada, pobre criança, ficou sem pausa. Ah, sim, é a amiga da minha filha. Aquela um dia foi lá para auxiliar e depois fez amizade. Então, o que é que acontece? A Inês ficou sem pai, a mãe morreu, coitada, estava toda pobre, estava com a roupa rasgada, acho que era mal quando eu a encontrei. Mas sabes, como te chamas, desculpa? Chama-me Maria. Posso tratar por tu, Maria. Olha, Maria, então, o que é que aconteceu? Eu sou nova nesta cidade, eu vinha do interior, lá tinha só cavalos, galinhas e uma horta, não tinha assim uma cidade grande como aqui. Eu vinha para estudar, para ser médica. E o que é que aconteceu? Encontrei a Inês. Coitada, ela estava num estado lastimável. Depois, ela disse que precisava de alguém cá adotar-se, porque estava sem pai, sem mãe. Eu fiz uma queixa na polícia e escrevi lá que ia adotá-la. E então, arranjámos uma casa. Mas agora há um problema. Eu preciso de dinheiro para pagar a creche, para comprar comida, pagar a água, a luz. E também queria ver se conseguia mesmo ir para a faculdade. E então, eu sou uma ótima funcionária, Maria. Tenho a certeza que vais adorar-me. O que é que tu sabes fazer? O que é que eu sei fazer? Sei fazer café. Posso sentar, Ana? Pode. Vou pegar aqui o meu caderno e vou usar isto. Ok. Então, faça-me lá as perguntas, Maria. Olha, eu vou lhe mostrar. Está a ver tudo isto? Sim, estou. Você sabe fazer isto tudo? Está aqui na bancada. Tem livro de receitas? Tenho. Se não, faz uma receita no YouTube. Não, tenho. Como fazer uma rosquinha. Não, tenho. Ah, ok. Então, eu sei fazer. Eu sei. Olha, tiro... Eu sei fazer um... Ah, são estas as receitas dos bolos? Sim. Ah, que máximo. 100 gramas de açúcar, 5 ovos, manteiga, chocolate. Ponha tudo no forno, 20 minutos. Ah, claro, fácil, fácil. Sim, eu consigo fazer estes bolos todos, sem problema. Olha, e aqui, sabes? Aqui da máquina do café, aqui, não é? Eu tenho a certeza... Olha, estás a ver? Aham. Já fiz... Olha, vou aqui pôr... Ok, ok. Prova lá este cappuccino. Prova. Vê lá se ficou bom. Hum, está muito bom. Epa, epa, eu tenho jeito para fazer cappuccino. Posso ficar com emprego? Posso, posso? Pode. Epa, uhul, eu tenho um emprego, eu tenho um emprego. Ainda bem que gostaste do meu cappuccino, Maria. Olha, patrozinha, posso chamar a patrozinha, então? Pode. Patrozinha, eu vou ser uma ótima, ótima, ótima funcionária. Eu nunca falto, eu nunca chego atrasada, eu faço bolo espetaculares, vais adorar ter-me aqui. E eu preciso muito para cuidar da Inês e tentar fazer a minha faculdade. Ok, olha, aqui tem uma carta que é, tipo, quando você recebe encomendas, guarda lá dentro, quando você recebe encomendas, você, tipo, aí tem um papel, né? Tem vários papéis para vocês querem ver a encomenda, até você ir à faculdade, tá bem? Ok, ok. Sim, 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 claro, 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 claro. Maria, eu notei tudo. Eu estou super feliz, super contente. Muito obrigada. De nada. Sabes, eu queria também perguntar uma coisa. O quê? Bom, qual vai ser o meu salário? Quanto é que eu vou receber? Faz sempre receber 55%, ah, 55 euros. Ah, ok. Por dia. Ok. Por semana. Por dia ou por semana? Por semana. Ah, ok, acho que para começar está bom, não é? Mas também como eu vou ser uma ótima funcionária, vais acabar por me aumentar, não é? Olha, também sei fazer ginástica. Posso fazer espelho para os teus clientes. Estou a brincar, está só a ser engraçado. Ah, bem, então, vamos lá. Ao trabalho. Vou já vestir a minha farda. Tens o uniforme, assim como o teu, para eu vestir? Tenho. Ok. Uau, Maria, obrigada por este uniforme. Estou espetacular. Ai, agora só falta receber os clientes. Vou fazer ótimos cappuccinos. Vai ser tudo fantástico. Obrigada, Maria, estou muito feliz. Está aqui uma pessoa a me ligar. Está bem, já volto. Pode falar. Ai, ai. Ainda bem que eu vim a esta cidade nova. Ai, meu querido. Olá, bem-vinda à Starbucks Work Heaven. Nem posso ajudar. Ah, eu queria, por favor, um milkshake. Aham, aham, mais milkshake. E uma rosquinha, por favor. Ok. Vem para já. Vou já tratar disso. Senhora, posso me sentar? Claro, faça favor. Eu levo já tudo. Ai, meu Deus. Eu vou aqui arranjar. Então, eu queria uma rosquinha, não é? Eu vou lá. Olá, então aqui tem uma rosquinha a sair. Falta só meu milkshake. Trago já. Agora já comi a rosquinha. Ai, meu milkshake, meu milkshake. Deixa-me lá ver. Aqui, aqui, aqui. Ótimo. Meu milkshake a sair. Obrigada. Aqui tem. Hum, muito bom. Vou dar cinco estrelas para este café. Opa! Meu primeiro cliente satisfeito. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz. De nada. Ah, bom. Então, agora se calhar. É que não chega outro cliente. Eu vou aqui. Agora vou lá buscar a minha filha a creche, está bem? Ok. Depois venha aqui para andar com ela, está bem? Certo. Obrigada. Volte sempre. Vou ali para andar com o carro. Ui, ui. E vai voar. Ui. Olá, botanda. Eu vim a buscar a Inês. Sim, ok. Está ali, ok. Mamãe. Olá, Inês. Opa, vem cá. Vamos para casa? Vem cá, Inês. Olha, tu já viste a minha roupa? Ah, já. E o que é que significa esta roupa? Que eu venho trabalhar. Que eu arranjei o emprego. Eu fiquei com o emprego. A Maria contratou-me. Eu até já servi uma cliente. Um donut. Sim, sabes, gostinha. E um milkshake. Ela adorou. E é? Ela te pagou quanto? Vai-me dar 55 euros por semana. Não. Quanto é que a cliente pagou? Eu não recebi o pagamento, não. Acho que isso foi a Maria que fez, a patroa. Mas estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz. Obrigada por ter dado. Como é que era a cliente? Ela tinha o cabelo bem parecido ao teu, por acaso. Tinha uma borboleta na cara? Não? Sim, sim, sim. Tinha, tinha. E essas? É a mãe ali da minha amiga, mas ela já foi embora. Ah, ok. Ela foi embora. Mas realmente ela disse. Ela foi mesmo agora embora. Pois, por acaso, ela disse. Vou agora buscar a minha filha, a cliente disse isso. É verdade, é verdade. Boa, estou muito feliz. Mas depois, como a mãe dela sabe que eu sou a tua filha, olha o que ela me deu. Sim. Ela me deu para eu depois chutar. Porque o pai dela tinha dito que você estava a morrer, então ela me deu e depois foi logo para casa. Muito obrigada, Inês. Olha, parece que o dia chegou ao fim. E correu tudo muito bem. Temos dinheiro, estamos felizes. Pessoal, este foi o primeiro episódio. Agora vamos começar o segundo. Primeiro vamos só ter 20 segundos de espera de intervalo. Tchau, tchau. Enquanto deixem um like e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau, tchau.